E aí pessoal, beleza? No vídeo anterior que eu postei os vídeos aí, quanto custa viajar de avião, o pessoal me perguntou quanto que custa aí, é o sonho de muita gente viajar de avião, era o meu sonho também, pesquisava na internet e não encontrava e no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês quanto que custa viajar de avião, ok? Esse voo meu aqui foi de Londrina para São Paulo, uma hora de voo, eu vou deixar o itinerário do voo aí na tela, é difícil de entender, mas resumidamente aqui foi R$165,80 o voo e de volta, só diga o de volta mais R$165,00, tem taxa de assento, tem taxa de embarque, essas coisas todas, somando tudo, deu R$563,28, mas é duas pessoas, viu? Eu e minha esposa, então se você dividir esse valor por duas pessoas, deu R$281,00, R$280,00, R$300,00 no máximo e de volta, geralmente fica uma hora de voo aí, fui da cidade de Londrina, Paraná, até São Paulo, uma hora de voo, normalmente é R$300,00 o máximo, tá? Não é muito caro não, às vezes é um pouquinho mais caro do que o ônibus, viu? Não é muito, muito caro não. Então, espero ter respondido a pergunta aí, quanto custa viajar de avião? Normalmente R$200,00, R$300,00 você consegue um voo, tá? Realiza seu sonho aí, vale muito a pena, eu amo viajar, vou estar sempre postando vídeo aí dos meus voos, tá ok? Muito obrigado, deixa seu comentário e até o próximo vídeo, valeu!